A Tatiana é dona de uma clínica de emagrecimento. Ela conta que nos últimos dois anos o negócio deslanchou com cerca de 90 clientes sendo atendidos por dia nos consultórios. Só que aí chegou a pandemia e a obrigação de fechar tudo. A gente sabe que o diferencial era realmente a atitude, a ação imediata, emergencial, a estratégia, o plano. O que fazer? O plano emergencial, que deu super certo, foi a gente trabalhar de forma online, a teleconsulta. Até vários médicos aderiram a isso. A gente teve pacientes bem legais, pacientes que sempre tiveram vontade de fazer tratamento conosco, tiveram acesso. O acompanhamento online fez tanto sucesso que abrangeu aquele público que queria emagrecer e com a quarentena passou a ter tempo de se dedicar mais à alimentação. A alimentação firme nessa primeira semana, na primeira semana você queria já fazer várias mudanças na dieta e você vai se sentir bem melhor e vai conseguir seguir sem problema nenhum, tá bom? A empresa usa o método da desintoxicação, emagrecimento rápido, reeducação, que é a fase que se volta a comer de tudo e manutenção. Então a fase de manutenção é uma fase de observação, se está fazendo tudo corretamente, às vezes é necessário recorrer a uma fase anterior, se caso tenha algum deslize, né? Mas o importante é esse emagrecimento de maneira saudável. A Jéssica já emagreceu 15 quilos em pouco mais de dois meses. Olha o antes e o depois com o acompanhamento da clínica. Eles têm feito todo o acompanhamento com a gente, telepresencial, com dúvidas no WhatsApp, grupos, qualquer dúvida a respeito de alimentação, de consumo, tem sido essencial. Eu não tenho ficado na mão, nem pensando o que eu posso comer, o que eu não posso, com insegurança. Continuo acreditando que vou chegar no meu objetivo, que é perder 20 quilos e contando com o apoio delas, eu sei que isso vai ser fácil. A clínica já voltou a ter atendimento presencial, mas faz uma agenda de forma que não tenham pacientes acumulados em nenhum dos ambientes. Para compensar esse tempo de atendimento restrito, investe em promoções e inclusive já conseguiu mais clientes. A gente precisava segurar a empresa, a gente precisava alcançar esses clientes. E qual foi a forma? Promoção. Você compra um pacote de emagrecimento, você ganha outro. Você pode começar agora, a gente te dá um suporte online, vai ter consulta online, a gente começa agora. E quando passar tudo, porque vai passar, você começa o seu atendimento presencial. O segredo para faturar, mesmo quando a maioria dos empresários acham que vão quebrar, passa longe de reclamar. De um dia para o outro, construímos um site onde o paciente entrava, tinha acesso ao nosso plano de emagrecimento online. E dentro desse site, ele tinha acesso a vários materiais também que estavam inclusos no processo de emagrecimento. Sem mimimi, entendeu? Acho que o empresário, o líder, o administrador, quem trabalha na parte comercial, ele tem que ter isso. Plano, ação, estratégia, atitude, emergencial, porque é algo que a gente nunca viveu. Música Música Legenda Adriana Zanotto